E aí pessoal, eu sou o Renato Pasquinelli e bem-vindo a mais um vídeo do Aprendendo Informática. Bom, época de copa, muita gente quer personalizar o fundo de tela aí, então vamos direto pra lá, sem enrolação, beleza? Estamos aqui no computador, como é que eu troco o fundo de tela? Área de trabalho, tô com o mouse na mão aqui, tá bom? Botão direito, um clique no botão direito, um cliquezinho rapidinho. Então, ele vai abrir esse menuzinho aqui, eu vou em personalizar, clico com o esquerdo, tá? Então, com o direito eu abro o menu, com o esquerdo eu confirmo onde eu quero ir, tá bom? Sempre cliques, tá? Sem segurar nada. Eu tenho aqui tela de fundo, tá? Qual o tipo de tela, imagem, cor sólida, apresentação de slide, ele pode ficar trocando slide. Hoje a gente vai aprender a fazer uma imagem, tá bom? Eu posso escolher uma imagem que ele tá me falando aqui, aqui a do Aprendendo Informática que eu já tô utilizando, aqui algumas outras imagens do Windows. Vou lá em procurar, legal? Ele me pergunta onde, vou lá na pasta imagens, eu já salvei lá, tá bom? Eu já peguei a imagem, depois eu vou até fazer um vídeo como achar essas imagens. Papel de parede, papel de parede da Copa do Mundo 2018. Olha que legal, ele já trocou, tá bom? Ele já trocou, e tá aí o meu fundo personalizado com o tema Copa do Mundo, vai Brasil 2018, legal? Gente, vocês podem colocar a imagem que vocês quiserem, tá? Fazer imagem de cachorro, de animal, de parente, de enfim, X, a imagem que você curtir. Precisa ligar o alarme agora, ô, cabeção? Tá lá no meio da gravação, só pra atrapalhar a gente aqui. Então, enfim, pode pôr a imagem que você quiser, pra quem curte a Copa do Mundo aí, quiser personalizar seu computador com o tema da Copa do Mundo, tá aí, fica a dica, legal? Bom, muito obrigado por mais esse vídeo, curte, compartilha, deixa o seu like, não custa nada, vai aqui no joinha pra cima, não joinha pra baixo, joinha pra cima, clica no joinha pra cima, se inscreve no canal, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, pra que o canal cresça, e pra que a gente continue gerando esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom? Deixe seu comentário, se conseguiu, se não conseguiu, porque não conseguiu, a gente vai te ajudar. E é isso aí, e pá e bola, e vai Brasil, e fui, um abraço, tchau, e... Tchau, tchau.